Hoje foi um dia atípico para a economia brasileira, uma terça-feira cheia de bons sinais. Para a gente entender melhor esse cenário, o que causou essa bonança temporária, a gente conversa agora com o economista Rochlin, Mauro Rochlin, da FGV, aqui conosco ao vivo. Mauro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar, então, falando do mercado bastante animado em relação à divulgação do IPCA de março, que veio bem abaixo do que o mercado esperava. Quando a gente olha para aquele acumulado de 12 meses, abaixo do teto da meta, o que não acontecia há mais de dois anos, tudo isso deixou o mercado muito animado. Tivemos uma Ibovespa fechando em mais de 4%, atingiu 106 mil pontos. O dólar fechando em forte queda na casa dos 5 reais. A grande pergunta que fica, e que a gente espera uma resposta positiva sua, Mauro, é se isso, esse movimento inflacionário veio para ficar, é uma tendência ou é uma queda pontual, uma desaceleração pontual. O que você diz? Olha, eu diria que é alguma coisa mais permanente, mais estrutural. E digo isso porque, se a gente olhar para os núcleos de inflação, para o público de casa entender exatamente o que é um núcleo de inflação, é o indicador de inflação expurgado daqueles preços mais voláteis, daqueles preços que respondem mais à sazonalidade. Então, se você tirar do indicador esses preços voláteis e olhar aqueles preços mais estruturais, vamos chamar assim, a gente vai ver que houve também uma forte desaceleração. Agora, eu entendo que os números de hoje no mercado financeiro, eles refletem muito mais uma expectativa do mercado em relação à política fiscal do que exatamente uma inflação pontualmente mais baixa. Porque, afinal de contas, a inflação não foi tão mais baixa assim. A gente está falando de um número de 0,71, que não é um número baixo, exatamente. Se bem que, mais um parênteses aí, fortemente influenciada pela volta dos impostos sobre gasolina. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu estava dizendo que o que aconteceu hoje no mercado, esse bom humor do mercado, eu acho que está muito ligado a novas notícias sobre o arcabouço fiscal. Se fala de um fechamento numa janela de gastos, que seria a possibilidade de aumentar gastos em vista de um aumento de receitas extraordinárias, e isso não vai ser mais possível. Então, é exatamente esse debate, esse aperto maior com relação ao arcabouço fiscal que provocou essa festa toda. Pois é, professor. Agora, se esse cenário se mantiver estável, o senhor acredita que nós teremos condições de observar o início de um ciclo de redução de juros por parte do Banco Central? O senhor, particularmente, acredita numa redução ainda no primeiro semestre? Eu emendo com uma segunda questão. Gostaria que o senhor comentasse rapidamente quais são as projeções nos próximos meses para o dólar e também para a Bolsa de Valores. Olha, difícil falar de projeções para dólar e para a Bolsa de Valores sem olhar para a política fiscal, sem olhar para o arcabouço fiscal. Se a gente vier observar que o governo, de fato, busca, de verdade, um resultado fiscal já esse ano melhor do que está se projetando, se ele estiver realmente buscando cumprir aquelas metas que ele se propôs ao apresentar o arcabouço fiscal, eu acho que a gente tem grandes chances de ver um câmbio abaixo de R$ 5 e reflexos, consequentemente, sobre a inflação. Reflexos positivos. Com dólar mais barato, a gente vai ter produtos importados mais baratos e com isso a gente deve ter inflação menor. Então, eu acho que essa é a questão principal. Tá, rapidamente. E a queda de juros? Pois é, e com isso, com a gente vendo uma queda consistente da inflação, a gente vai poder ter, a gente vai ver também uma queda consistente de taxa de juros e não uma canetada e com isso a gente vai poder pensar na inauguração de um círculo virtuoso. Agora, Mauro, já que você mencionou a questão do novo arcabouço fiscal, deixa eu mencionar aqui para a nossa audiência a revisão do PIB brasileiro feita pelo FMI que baixou de 1,2% para 0,9%, que é a previsão já de alguns meses do mercado, essa previsão abaixo de 1%. No final de março, o Banco Central também fez uma revisão mais para cima de 1 para 1,2% de previsão de crescimento da economia brasileira. Como isso impacta nessas metas que estão estabelecidas nesse novo arcabouço fiscal de Fernando Haddad? Essa revisão do FMI deve preocupar o governo? Olha, Lívia, deve preocupar na medida em que um crescimento menor representa uma arrecadação fiscal menor, uma arrecadação de impostos menor e, consequentemente, uma possibilidade de um gasto menor de acordo com o novo arcabouço fiscal. Então, agora a gente está vendo realmente uma previsão que está em linha com essa política monetária de juros muito altos, ou seja, esse crescimento um tanto pífio, digamos assim, é uma consequência natural de uma política anti-inflacionária muito severa, com taxas de juros muito altas e a questão de um crescimento baixo reside no fato de a gente ter arrecadação menor e, logo, um gasto social certamente menor. O arcabouço fiscal amarra um tanto o gasto e, portanto, esse crescimento menor que o próprio FMI reconhece aponta para uma dificuldade maior de se pensar numa política fiscal mais generosa. Pois bem, conversamos com o economista Mauro Rochlin da FGV repercutindo, analisando esse dia positivo para a economia brasileira. Muito obrigada, Mauro, pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.